Vamos mostrar para a população que atrás de uma simples linha de pipa, esconde uma arma letal. Nós da fiscalização estamos fazendo um trabalho ostensivo na busca por CEROL. Encontramos uma nova linha ainda mais agressiva. Se você souber de algum comércio que esteja comercializando linha com CEROL, denuncie 153 ou 0800.